Não é só olhar um gráfico para resolver uma sincronia. Você tem que saber que na sincronia tem a causa que é do paciente e a causa que é da ventilação mecânica. A causa que é do paciente, muitas vezes, vai ser resolvida com outra coisa. O paciente vai estar com febre, pode estar agitado, pode estar com delírio. Uma resposta fisiológica de taquipneia, de aumento da ventilação, que não vai ser com o ajuste da ventilação que vai ser corrigido. Você vai corrigir, identificando e dizendo lá para a equipe profissional precisa de um medicamento aqui para resolver o problema desse paciente. Quantas vezes eu sou chamado e eu digo, isso aqui não é um ajuste da ventilação mecânica. O paciente está com febre, tem que ser feito o medicamento. O profissional escreve o medicamento, o paciente melhora da febre e melhora da sincronia. E pergunta, como é que tu sabia pelo ventilador que o paciente estava com febre antes de chegar perto do paciente? Você na ventilação está vendo que é só hiperventilação. Não tem nenhuma outra causa que poderia estar acontecendo. Você cria uma hipótese do raciocínio clínico. Uma das hipóteses é que poderia ser a febre. É uma coisa que pode ser avaliada rapidamente. O termométrico está aqui. A gente viu que está com a febre e o paciente vai ser corrigido.